I Don't You Want To Stay Here I Don't You Want To Stay Here I Want To Go Back To Bahia I Don't You Want To Stay Here I Want To Go Back To Bahia Eu tenho andado tão só, quem me olha nem vê Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê De repente me encontrei, mas não vim aqui para ser feliz Cadê meu sol dourado, cadê essa noite do meu país I Don't You Want To Stay Here I Don't You Want To Go Back To Bahia I Don't You Want To Stay Here I Want To Go Back To Bahia Eu tenho andado tão só, quem me olha nem vê Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê Vinha em meu chato, eu mando notícias minhas para o pasquinho Vem beijos para minha amada que tem saudades e peço em mim I Don't You Want To Stay Here I Don't You Want To Stay Here I Want To Go Back To Bahia I Don't You Want To Go Back To Bahia Come On I Don't You Want To Stay Here 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 I Don't You Want To Bow